Nós trabalhamos aqui quilômetro 58, trabalhamos elementos diferenciados, nós temos a borboleta, porque isso aqui é um símbolo do nosso trabalho, do trabalho deste livro, quilômetro 68, trabalhei fontes bem legível com sobreposição de cores. Uma vez que a capa contém o branco e contém o azul, optei por usar o azul e vamos alterar esse azul aqui. Esse azul não está muito legal, nós vamos botar um azul diferenciado para ficar uma coisa mais presença, digamos assim. Vamos botar um azul mais chamado aqui, vamos usar esse azul, vamos usar também esse contorno. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para poder melhorar esse contorno. Aqui está, ótimo. Aqui vamos pegar o mesmo contorno para ficar uma coisa perfeita. Ótimo. Então nós temos aqui já quilômetro 68, ainda está como parente das vítimas, mas na verdade o nome real não é esse, né? Como nós sabemos. Isso aqui a gente vai pintar depois. Observação criteriosa é a questão do eixo do livro. Você vai trabalhar o eixo do livro de acordo com a quantidade de folhas. Então até 150 folhas você não deve ultrapassar mais que meio centímetro, ou seja, 5 milímetros é mais ou menos isso. 4,99 milímetros, 5, é a base. O tamanho de lateral você usa 140 por 200, que é um padrão, e duplica esta parte para cá. Eu usei algumas coisas e aqui eu coloquei uma fotografia porque se trata de um documentário, então temos aqui as vítimas que foram colocadas. E outro detalhe interessante está aqui concentrado na sua marca. Nós põe um pequeno trecho no fundo para descrever o seu livro e no caso aqui nós colocamos a logomarca da Pulo do Gato e Edições e Publicações, que é a nossa logomarca. Então, mais ou menos isso é o tamanho e padrão de capa, que ele fechado vai ficar exatamente por, vamos ver, 285, ou seja, 28,5 por 200, que é o padrão num livro assim. Então, vamos finalizar também, vamos salvar aqui a nossa capa, certo?